Fala galera, beleza? Hoje eu vou falar um pouco pra vocês do Zenfone 4 Max, esse smartphone que me surpreendeu, ele é muito lindo, tem duas câmeras, uma de 13 e outra de 5 megapixels com flash na parte de trás. O design dele muito lembra o iPhone 6S Plus e o iPhone 7, ele é muito bonitão mesmo, ele é de metal na parte de trás, a parte frontal dele também conta com a proteção do Gorilla Glass, tem uma tela de 5.5, a tela é grande. Câmera frontal de 8 megapixels com flash também, desbloqueio por digital, é um smartphone leve, tem 2 GB de memória RAM, a memória dele interna é 16 GB, você pode expandir até 256 GB com cartão SD Card. E ele tem também um processador quad-core de 1.4 GHz. Ele é lindo, impressionante esse telefone, a qualidade da ASUS desse Zenfone me surpreendeu, vale a pena você ir numa loja conhecer, porque eu garanto que você vai gostar muito. Ele tem um Android 7, o Nougat, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa seu like, seu comentário e vai numa loja conhecer, porque eu garanto que você vai se surpreender. Ele tem na cor dourado, que é esse daí, branco na frente e dourado atrás, e tem preto, que ele é preto na frente e preto atrás. Então, vamos lá, vamos lá.